Olá amiguinhos, este é o Seu Thunderville. Uma visão espetacular dos fatos. Hoje o convidado é o meu grande, velho e bom amigo Marcos Valadão Rodolfo, conhecido como Nazi. Faz seis anos que a gente não se fala. Faz seis anos que a gente não se fala, cara. Pois é, rapaz. E agora a gente não dá pra falar tudo ao mesmo tempo. O melhor da entrevista não entrou ainda. Então a gente vai tentar fazer o que a gente vai fazer. Eu não sei, porque a gente se encontrou antes da gravação e a gente começou a falar, 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 falar. E a gente não para, porque é muito assunto. Eu queria saber o que você fez nos últimos seis anos. Deixei de falar com você. Não, veja bem. Porque, ok, o Ira teve uma super ascendência com a gravação do acústico e tal. Mas assim, eu quero saber o Marcos Valadão Rodolfo. Olha, eu acho que tem um fio, eu peguei o fio da meada. Há seis anos atrás, a gente começou um projeto de fazer com o Apolo 9, o meu disco solo e o seu disco solo. A gente brigou com uma anã paraguaia, lembra dela? Também é o caso. E a anã paraguaia nos separou, criou um hiato, mas nos separou, mas por um tempo só. Porque a verdade sempre prevalece, como dizem os políticos corruptos. E aí, aquele disco que eu comecei a fazer, juntamente com o seu que eu estava produzindo, foi esse que eu lancei três anos depois, que foi Onde os Anjos Não Anjos Pizarro. Na verdade, eu comecei a ideia daquele disco em 2003, naquela época que a gente estava fazendo as coisas juntos. Quando a MTV chamou o Ira, no final de 2003, para fazer o acústico, nós estávamos, na verdade, o Ira, preparando, tentando, se esforçando, com todas as suas idiosincracias, que hoje já estão à tona por aí no mercado, tentando fazer um disco de estúdio de inéditas, sabe? Sei. É, era aquele negócio, ai meu Deus do céu, ai meus 80% de composições, aquelas coisas. O Feudo. Entendi, entendi. Feudo Urra. Aí, o que aconteceu? A MTV veio como um anjo caído do céu, né? Porque para a gente, acho que foi uma sincronicidade muito legal. Acho que o acústico que o Ira fez foi bom para a MTV e foi muito melhor ainda para o Ira. A gente que estava com dificuldade para fazer esse disco de inéditas, acabou se concentrando num projeto que a gente fez muito bem feito. Então, o que eu fiz? Eu já estava começando aquele meu disco, que para mim foi um divisor de águas. Aí, eu me concentrei no acústico, na pré-produção, gravação, divulgação, turnê, porque eu não gosto de misturar as coisas, né? Eu acho que somente música, senão eu fico que nem alguns que são por aí, que fazem várias coisas ao mesmo tempo e não fazem nada. Se é que você me entende, posso usar isso? Se é que você me entende. Pode, você pode. Lógico que você pode. Você pode. Aí, quando já estava o acústico lá, já estava andando sozinho, vamos dizer, assim, era só fazer os shows e pegar o dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro, é. Mais do que eu pensei. Mais do que ele ganhou. Sim. Pelo menos eu rio disso, ou alguns estão chorando. Aí, o que aconteceu? Eu fui me dedicar a esse disco, disco que levou o título de uma canção maravilhosa e inédita, que o nosso grande amigo Zé Rodrigues deu. Pô, que legal. E que foi um dos meus trabalhos mais elogiados da minha vida. Esse Onde Os Anjos Não Os Bizarro, que foi um disco que também teve uma ruptura. Antes do meu trabalho solo, era só de blues, tanto que eu gravei uma... Eu tinha grife, Nasius e Não Os Bizarro. Os irmãos do blues, claro. Que não era uma banda, era uma grife, pra dizer, esse é um trabalho purista, de blues. E nesse disco eu já fiz experimentações com outras coisas que eu gosto. Pus o rock and roll e pus também elementos de hip hop, que foi uma paixão minha durante a década de 80. Claro, você lançou uns caras bacanas, tipo Taíde, por exemplo. É, exatamente. Então foi um disco que eu fiz, digamos, de mistura, de experimentações, mas sem essa viadagem de experimentações. Experimentando mais com convicção, sem perder a ternura, heterossexualmente falando. E foi esse disco... Eles entendem, eles sabem. Eles sabem do que eu estou falando. É, devem saber. Esse disco, Tandê, foi um disco que, pô, acho que, juntamente com, talvez, com o Psicoacústica, do Ira. E o Isso é Amor foram os discos, os trabalhos mais elogiados da minha carreira. Isso me deu uma segurança muito boa. Por aí, digamos assim, de uma maneira civilizada, com um bom senso, que no princípio foi assim. Sei. Tentar falar, olha, vamos agora, se nós estamos bem grandinhos, vamos cada um agora pegar o seu barco, o mar por afluentes desse rio. E quem sabe um dia nos encontraram numa grande fossa. Uma grande delta. Exatamente. Foi, na verdade, tudo para a privada. Privada, macho! Vida privada. 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 Vida privada.